Música A construção de um acesso ao CDTAG por uma via principal é uma necessidade desde a criação do campus. A demanda vinha tanto da comunidade universitária, quanto dos moradores da Vila Carli e também de quem não conhece o campus. Por isso, uma nova entrada estava entre os compromissos de campanha da atual gestão administrativa da Unicentro e do CDTAG. As obras tiveram início no mês passado e contam com o apoio da Prefeitura Municipal de Guarapuava. A execução do novo acesso e investimento financeiro ficaram sob a responsabilidade da administração municipal, mas a Unicentro tem acompanhado de perto todo o processo. Por isso, a reitoria e a direção do campus CDTAG fizeram uma visita técnica ao local. Isso foi discutido conjuntamente, elaborado a partir dos parâmetros técnicos da normatização específica da matéria, mas é claro, naquilo que a universidade pôde contribuir com a identificação de como gostaria em termos de fluxo de veículos, em termos de possibilidade de ciclovia, de trânsito de pedestres e tudo, a universidade interferiu na construção do projeto e agora acompanha toda a execução da obra. Quando a obra estiver concluída, o novo acesso vai proporcionar mais fluidez no trânsito. Além disso, a entrada vai dar mais visibilidade ao campus CDTAG. Estaremos só abrindo mais uma via de acesso ao campus CDTAG, que de certa forma vai acabar gerando uma valorização da região como um todo. O novo acesso pela Rua Saldanha Marinho também vai contar com uma guarita e um portal que vão oferecer mais segurança a toda a comunidade que frequenta o campus. O projeto e a execução desse portal ficaram sob a responsabilidade da Diretoria de Engenharia e Arquitetura da Unicentro. O portal, o projeto está praticamente pronto, nós estamos agora na fase de orçamento, é um portal que vai ficar de responsabilidade da instituição. Finalizando esse projeto, junto com a Reitoria, a gente vai tentar alçar algum tipo de recurso, de fomento para poder viabilizar a construção. As obras iniciaram no mês de maio com a terraplanagem da área. O projeto prevê a construção de 300 metros de via dupla com 7 metros de largura. Para dar início à etapa de pavimentação, antes é preciso canalizar um riacho que passa pelo local. A previsão é de que a obra seja concluída até o final de julho. A previsão de entrega ainda é a mesma, em que pese que, claro, o processo licitatório sempre tem a perspectiva de que pode, eventualmente, num recurso de uma empresa ou outro processo ter um certo retardamento, e isso levaria, eventualmente, a retardar um pouco o cronograma de entrega da obra. Mas estamos trabalhando com a possibilidade de que dentro do mês de julho a obra será entregue.